Vamos começar gente Hoje eu mando um vídeo aqui Trazendo um vídeo com vocês Fazendo um vídeo aqui De vocês escolher o número De uma pessoa aqui que me falar Pra eu baixar um dúo nesse jogo Que ele achou É muito legal e eu quero ver Acabei de baixar ele aqui Outro momento eu tenho 9 anos Quando é só ouvir mini maps Mini maps gente Porque eu não tenho lá Porque é em inglês Minimaps Eu não tenho assim Às vezes quando eu baixo um monte Ele fica assim Me deram mini maps A mim demora quase duas horas Mas a gente não demora nada Às vezes pode demorar Quando soarão Quando eu tiver Que ela tem que voltar de novo Mas já deu Olha aí O assunto Que eu ligar Mas ele falou As casas Olha Eu vou partir E é pra mim O que é que é? O que é que é? O que é que nós vamos? Não, você não vai querer. Fri-fai-e-ra! Pronto! O amanhã dos hospitais que eu coloquei no certo, né? Porque a gente tem o rariz. Rariz. Praxe, não tá dando. Por que? É um nítico, gente. Não, eu nem quero dar um escrito nítico, porque eu baixei um. Gente, é grátis, né? Eu tô jogando miniclet grátis. Eu tenho miniclet de comprado, mas... Eu botei uma senha e não posso entrar nele, tá? É porque tem pessoas que tem poucas senhas nos jogos e uma pessoa me roubou minha senha e tá jogando no mundo. E tá destruindo minha versão. Eu botei a senha. Vocês não podem ver. Vai que alguém tá vendo e resolve pegar minha senha. Eu tenho certeza porque eu tô vendo a minha senha. egent pra quê? E olha, eu não tenho, �âta. Sky Block, skyblock. Sabe, gente? O primeiro que eu botei no errado? Era pra eu botar naquele. Não esse. É uma bosta. Ai, o que é errado? Ah, dá uma portinha, você apertou, vou cá Vocês vão ver É o Arden aí, gente É o Arden É o Arden É o Arden É o Arden Deixa eu ver Aqui Vamos para cá atrás, vocês vão ver Poxa, eu vou achar esse daqui, eu vou colocar sabor Poxa 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 Continuar Eu tô assim, eu tô te tomando Porque é na TV, mas Eu acho que eu coloco, né Enquanto o Gigi vai carregando Eu nunca carrego É difícil, não? Então tá bom Eu tô aqui assistindo o Naruto Eu vou tomar um pouco Se terminar aqui, vocês me avisam É só do norte Vai ter uma coisa boa aqui, né O Arpaipro, ó E aí Alias eu vou te fazer 0 minicrunt E eu vou te ajudar a eu conseguir 0 minicrunt Se eu tenho que 0 minicrunt assim eu vou ter que virar essa boca sem esse minicraft virar há dois anos, já demora você tem que pegar uma cadeira pra... você tem que pegar uma pedra você tem que pegar uma pedra plenar e tomar um tom pra levantar você tem que pegar uma peça com que você vai sangrar torna Courtney com que você seня faz parte desse cítulo Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Vamos pegar o mais disto, tem um susto que é caindo no coração. Caraca! 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 O que é isso? A gente cortou um pouco hein, tá forte hein. Neste peixe. O maroto está bem alto, ele corre rápido o maroto. Puxa, vai gente, eu estou já entrando aqui Naruto há 10 anos, gente, eu não consegui entrar no mundo. Não, 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 não.